Para nós participarmos da Andave é super importante, estamos aqui presentes desde quando eles iniciaram esse congresso. A Andave tem feito uma contribuição importante para o segmento, eles são distribuidores, nossa extensão lá no campo, levando serviço, levando nossos produtos, tecnificando a agricultura, seguramente eles são responsáveis por esse sucesso do agro e a Corteva nasceu como uma empresa de distribuição, que tem aliança, parceria estratégica. Então a gente aproveita, além de prestigiar, encontrar um monte de parceiros e fazer os lançamentos, de apresentar as inovações. Estamos bastante contentes com a velocidade de novos produtos, serviços e tecnologias que a Corteva tem trazido para o mercado. Nessa ocasião estamos aqui dando destaque para três deles, dois inseticidas, são o mesmo isoclércio, mesmo a molécula, mas duas marcas separadas, ambos eles para o segmento de insetos sugadores, que o problema que incomoda é o agricultor, que incomoda o produtor de soja e algodão. Então, closer para o mercado de algodão e de grandes cultivos, soja e milho. E uma outra marca, Werther, para o segmento de cultivos menores, hortifruti, e a gente sempre prefere essa segmentação para facilitar o acesso ao agricultor. Do outro lado, nós temos o Loyant, um herbicida também completamente novo. A Corteva é uma cultura muito parceira, é uma empresa muito parceira da cultura do arroz. É uma posição de liderança, destaque no mundo todo, investimos em arroz e conseguimos o registro em tempo recorde de um produto que tem um perfil toxicológico bem interessante, bem em linha com o que o mercado, o consumidor quer.